Tanto que eu rezoi, sem ter provas de alguém ouvir E cá dentro uma dança que não sai definir Não temos medo já, nem mesmo do que está pra vir Já movemos montos, sem saber, só a sentir Tanto que irás, há um milagre, só no bom Não vai morrer E os milagres estão pra chegar Se acreditás, vais conseguir Mas só acreditar